Quem gosta de se vestir bem sabe que a cor tem um papel muito importante no resultado da produção e apostar nos looks com cores complementares é uma boa maneira de transmitir muita criatividade e fashionismo. Sendo assim, dê uma folga ao pretinho básico e vem descobrir como arrasar nesses tons cheios de personalidade, bora? Olá gente estilosa, sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Eu sou a Bela Milani e aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. Cá estou para mais uma aula da nossa série sobre o círculo cromático. Se você ainda não viu as outras aulas, clique aqui nos cards para conferir, pois em cada vídeo eu dou dicas especiais que comprovam que os looks coloridos podem virar a sua nova paixão fashion. E o tema de hoje é bem colorido, looks com cores complementares. Essa configuração utiliza uma cor do círculo cromático e seu exato oposto para criar um contraste impactante. Agora veja como é realizar esse processo em suas combinações nas mais diversas ocasiões. Amarelo e roxo Dois tons que dão um verdadeiro show de estilo são o amarelo e o roxo. Muitas pessoas podem estranhar a ideia, mas quando o experimento acontece, é notável que o resultado é bonito e cheio de personalidade. Ao investir nessas cores complementares, você terá um visual muito marcante. Azul e laranja A combinação de azul e laranja tem como resultado um contraste incrível entre o ânimo e o equilíbrio. Esse look com cores complementares pode ser usado com muita criatividade. Você não está preso ao uso de uma parte de cima laranja e uma parte de baixo azul ou o contrário. Além disso, você pode usar essas cores em diferentes estilos. Tá gostando das dicas? Então já clica no joinha agora mesmo! Vermelho e verde O vermelho e o verde são cores complementares como as demais, sendo uma combinação tão forte e ousada quanto. O contraste entre essa dupla ganha mais ênfase nas combinações natalinas. Apesar dessa preferência, você pode apostar na combinação em qualquer época do ano. Os tons de ambas as cores podem ser variados, desde as combinações com tons quentes até os mais leves e suaves. Se você é daquele tipo de pessoa que compra muitas roupas e depois não consegue usar, sente que nunca tem roupas mesmo com guarda-roupa lotado, eu deixei na descrição desse vídeo um livro digital. Nele você vai desenvolver habilidades poderosas para andar sempre chique e estilosa, independente do seu peso, idade ou estilo. Para você conhecer este livro e aprender o passo a passo completo de como se vestir melhor, sem sofrimento e com mais personalidade, basta clicar no primeiro link que eu deixei aqui embaixo. Viu só como os looks com cores complementares podem te ajudar a compor um visual bem autêntico? A paleta está aí para proporcionar produções estilosas e com uma identidade visual singular. Continue acompanhando a nossa série sobre o círculo cromático para aprender as melhores combinações coloridas. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, aproveite essas dicas e desfile por aí. Tchau, tchau.